Toda a minha rotina matinal, meus rituais espirituais, mentais Agora estamos aqui pra contribuir, elevar a nossa energia, a nossa frequência Porque é a nossa frequência que determina a vida que a gente vive e vai viver Não aquela que a gente já viveu, aquela que a gente já viveu, já foi, né? Hoje de manhã, eu estudo todas as manhãs, eu estava estudando um negócio muito legal Que mostra que na vida você não pode dar passos atrás, igual um jogo de... O jogo é uma vida, igual o xadrez, você não pode fazer um passo que você já fez Mas você pode fazer um novo passo melhor Isso é bom, isso é incrível, né? Isso é incrível Deixa eu colocar no carregador aqui Vou tentar transmitir no Instagram também Bom dia, bom dia pra todos Carmelita, Flávia, Rita, Ezete, Kátia Bom dia, eu estou feliz por você estar aqui Ana, bom dia, Claudiane Porque você tem compromisso Você é uma pessoa de compromisso E eu fico feliz por você Porque eu tenho boas notícias pra te dar Porque todos os outros projetos que você se compromete a estar Você vai honrar E é o que eu falei ontem, inclusive No vídeo que eu gravei, coloquei no perfil e postei Que as pessoas são engraçadas, né? Elas exigem que as outras pessoas sejam comprometidas com ela Só que ela não é comprometida nem com ela mesma Para pra refletir Você não tem compromisso nem com você Como é que você exige dos outros compromisso? É a mesma coisa daquela pessoa que exige amor dos outros Exige sinceridade dos outros Só que ela não é sincera com ninguém É o cúmulo do absurdo, né? É a mesma coisa o compromisso E é aquela história, né? Quem não é comprometido consigo É comprometido com mais quem E é por isso que eu vejo, né? Principalmente esse mundo da espiritualidade Da religiosidade também Que a gente vê as pessoas Elas acham que tem um compromisso com Deus E elas não tem compromisso com Deus Porque Deus não é sobre a quantidade de reza que você faz A quantidade de oração que você faz Deus é o quanto Ele está presente nas suas decisões E o quanto você está comprometido Em fazer aquilo que Ele bota no seu coração E aquilo que Ele te instruiu a fazer Né? Porque quando você realmente Por exemplo, né? Porque tem uma pessoa que escreveu um comentário Eu até respondi o comentário Ela foi muito simpática A pessoa Ela falou assim Ah, mas pelo menos eu tenho compromisso com Deus Eu falo Não tem compromisso com Deus Você não tem compromisso com você Porque muitas vezes você Né? A melhor forma de você sair do pecado Sair daquilo que fere a sua alma E te afasta Da vida plena que Deus escreveu pra você É justamente você não ter como conseguir Ter compromisso com Deus Porque Deus Ele te mostrou como faz Pra você viver uma vida abundante Não é só abundante em dinheiro, né? Que as pessoas mais pensam As pessoas são tão escassas Que só pensam que abundância é só dinheiro Né? Então Abundância é um sentimento Abundância é um sentimento Abundância é quando você tem No pouco você vê muito Então no pouco você vê muito E no muito você é muito Então a abundância é quando o pouco vira muito É quando a fraqueza vira fortaleza E a gente vai falar disso hoje também Né? É quando o que você tem Você se sente preenchido Do pleno, né? Só que você não vive Essa plenitude emocional Você não vive Essa plenitude na saúde Você não vive Essa plenitude até Na vida financeira Que você fica precisando Dos outros, né? E o ser rico, né? Em árabe A palavra rico é Hena Hena em árabe Significa, né? É aquele que Não depende de ninguém Esse é rico, né? Em árabe significa isso O rico, né? Então Tá sem imagem O pessoal tá sem imagem Tá sem imagem pra todo mundo Ou só Ah, só a Helena Que tá escrevendo Sem imagem A Helena deve ser do seu aparelho aí, tá? Tá normal Então É quando você não depende De ninguém É isso que é incrível Quando você só depende Quando você depende Exclusivamente Do seu Senhor Da fonte Que é inesgotável Então Essa abundância Que a gente deixa de viver É justamente Porque a gente Não tem compromisso Com o que Deus Manda a gente fazer Quando Deus fala Você não olha pra isso Que isso vai ferir sua alma Ou quando Deus fala Não come isso Que isso vai ferir sua alma Quando não bebe isso Não é pra beber Ah, mas Senhor Minha família toda bebe Mas não é pra beber Ah, mas se eu não beber Vão achar de mim Não é pra beber Né? É aquela Quando Deus quer que você Faça isso Vá pra esses lugares Quando Deus quer que você Perdoe Tá? Por que que a gente Não consegue Apesar de a gente Saber o que precisa fazer Porque a gente Não tem compromisso Com Deus Essa obediência Rachel Ou Raquel Que você tá colocando aí Ela é o compromisso Com Deus Mas a gente não tem Esse compromisso Com Deus Sabe por quê? Porque a gente Não tem compromisso Nem com a gente mesmo É por isso que eu sempre falo Se você tem dificuldade Com compromisso Né? Você Olha isso Eu tô atualizando aqui Meu outro celular Pra testar o Pra testar o No Instagram Boa live Então Isso é importante Então É isso que a gente Quer falar hoje O primeiro passo É compromisso com você Eu fiz um chamado ontem Pra ver Quem realmente Tá comprometido Milhares Dezenas de milhares De pessoas Tão sabendo Que tem esse compromisso Hoje E a gente acabou De mandar nos grupos Aí Que tem esse compromisso Hoje Ah Rússi Mas também Você força a barra Né? Domingo de manhã O único dia Que eu tenho Pra dormir Pra acordar mais cedo Pra acordar mais tarde Deixa eu te falar um negócio Um dos primeiros passos Pra você aumentar O seu compromisso É o sacrifício É a renúncia Eu escolhi o domingo De manhã De propósito Eu escolhi Porque você Tem um compromisso Quando você tá Com um horário vago Ou quando tá acessível Ou quando cai no seu colo Você não fez esforço nenhum Você paga o preço nenhum Simplesmente tava no seu caminho Aquela comida grátis Que você come Você nem valoriza Muita comida Nem a experiência Porque foi grátis Né? Você nem Você não tem nem o que reclamar Agora Quando você Sai do conforto Quando você tem que se deslocar De um ponto Você tem que fazer esse sacrifício O sacrifício Torna algo sagrado Por isso que na antiguidade Eles sacrificavam os animais Pros deuses Né? Até a criança Você fala Como é que sacrificava a criança Né? Isso é verdadeiro Tá, gente? Até hoje acontece Tá? Infelizmente Né? É... Por quê? Fala Mas uma criança Como tem Como tem coragem De fazer isso Como tem coração De fazer isso Você vê É tão sagrado Pra eles Aquilo ali Que eles estão dispostos É... A... Sacrificar uma criança Só que infelizmente Na nossa vida A minha mudança O alívio O conforto Do meu coração Viver uma vida melhor Não é sagrado Porque você vê Ninguém tá aqui Fazendo sacrifício Então pra você Que tá aqui Você fez algum sacrifício E eu fiz um sacrifício Eu poderia Domingo Pô Eu poderia Tá dormindo um pouquinho mais Eu poderia ter feito Minha rotina matinal E dar uma descansada Pra aproveitar o domingo Minhas filhas Tô viajando Mas eu fiz um sacrifício Porque pra mim Esse movimento Que a gente tá criando É sagrado E quando esse movimento É sagrado Ele é muito importante Pra você E quando ele vira Na sua lista de prioridade Ele se eleva A sua mente Começa A canalizar Toda a sua energia E todos os seus recursos Pra materializar aquilo Aí quando daqui Alguns meses Alguns anos Você sobe de nível E eu subo de nível E falo Ah, mas você também É médico, né? Ah, mas você também Nasceu Né? Num berço de ouro Você começa a botar Desculpa E a mesma coisa Vão fazer com você Ah, mas também A Thelma, né? A Thelma deu sorte, né? O Ana Maria também Deu sorte É isso É isso As pessoas É o que a gente fez Muito tempo Quando você vê Alguém Deu sorte Ah, mas também Ele, né? Ele tem muito dinheiro Pra fazer isso Ah, mas também Ele tem condições Favoráveis pra isso Não Antes de você Tá no plano Favorável Você precisou Fazer sacrifício Porque tudo Que se multiplica Na nossa vida É o sagrado Tem que ser sagrado E pra ser sagrado Tem que ter sacrifício Então se você Não faz sacrifícios Você vai continuar No mesmo lugar Por isso que Quando você quer Por exemplo Muito Quando é sagrado Pra você emagrecer Você faz o sacrifício De chegar num resort Aqui Por exemplo Ou no hotel Na casa da sua amiga E não comer o bolinho Que é o seu bolinho favorito Né? Mas não é sagrado Pra você Por que que não é sagrado? Porque não existe sacrifício Então Você que tá aqui Você tá fazendo sacrifício Tá tirando uma hora Da sua manhã De domingo Muitas pessoas reclamaram Né? Pô Rossi Mas domingo É lógico não contar Ninguém vai tá lá domingo Eu sei Eu sei Boquíssimas pessoas Vão tá domingo Mas eu só quero chegar E falar pra essas pessoas Que tão aqui hoje Parabéns De coração Parabéns Você já começou A dar um passo Você começou A transformar sagrado A sua vida O compromisso com você O seu projeto de vida Eu tô te paralisando No fundo do meu coração Sabe? Que eu já caminhei Essa jornada Eu já saí Da lama Pra te mostrar Aqui Apesar de a gente Ter um histórico De família Que bem sucedido Financeiramente Eu já quebrei Duas vezes Financeiramente Eu já trabalhei Trabalho escravo No hospital Já tive muitos problemas E sou muito grato E feliz pelos problemas Quando você aprende A gostar do desafio Você cria desafio Pra você Você vira Uma máquina Reprodutora De crescimento Eu sei Onde você tá E eu sei Que o que me fez Sair de onde eu tava Pra onde eu tô Pra ter uma família Maravilhosa Pra ter uma conexão Com Deus Que é linha vermelha Pra mim Pra tudo Deus tem todas Minhas decisões Né? Onde financeiramente Eu tenho uma liberdade Financeira Onde trabalho Eu trabalho O meu trabalho Realmente é minha missão Eu não abro mão Eu não me vejo um dia Aposentando Isso é uma coisa Uma louca Você fala pra me aposentar Fica até arrepiado Aposentando o que? Mas um dia Eu tava aí E eu só consegui Chegar aqui Porque eu tava aí E fiz sacrifícios Eu criei compromissos Compromissos comigo Eu criei esse compromisso Com você Pra você se comprometer Com você Então o primeiro passo Pra você começar A se deslocar Pra solução Pra cura Pra voltar a dormir Pra emagrecer Pra crescer financeiramente Pra melhorar Seu relacionamento Ou entrar num relacionamento Legal Né? Pra você sair do vício Você precisa fazer sacrifício Tem que ter sacrifício E sacrifício Precisa de compromisso Então nessa live A gente fala Como você aumenta Seu compromisso Como você aumenta O seu compromisso Né? Antes de falar disso Né? Eu tava Só queria comentar Um negócio Que ontem Não sei se vocês viram Nos stories Eu coloquei uma foto Me abraçando Minha abraçando Minha segunda filha A Zara E falei O primeiro berço De uma mulher feminina É o colo De um pai presente E eu recebi Um monte De direct De mulheres E ah Eu não tive Isso na minha infância Minha filha Não teve isso Que pena E tudo mais E eu sei Que a maioria Gritante Não teve isso Assim como Talvez Né? Eu posso Me arriscar 95% Não teve isso Mas e aí Como eu respondi Eu falei Eu falei Que é só O primeiro berço Só que tem O que antecede O primeiro berço Berço E tem O que vem Depois Do primeiro berço Eu falo Eu falo Pra você Né? Ou pra pessoa Eu respondo assim Mas você tem acesso A um abraço Muito mais valioso Que o abraço Que é muito mais valioso Que o abraço De qualquer pai Que o abraço De seu criador Deus quer te abraçar O tempo inteiro Na verdade Deus te abraça O tempo inteiro Ele tá presente Na sua vida O tempo inteiro Só que Você não acessa O abraço Sabe quando você Tá fazendo uma coisa Só que sua cabeça Tem outro lugar Você nem aproveitou Aquele momento Quando você tá viajando E você tá preocupado Né? Você nem aproveitou Aquilo ali Deus Você tá no colo De Deus Todos os dias Só que você Tá tão preocupado Que você não sente Esse abraço O berço Original Que vem de origem É o É o abraço De Deus Que tem sobre você Só que a gente Não sente a presença Dele É que eu falo Deus Não é Você não vive A essência De Deus Deus É um estranho Na nossa vida Né? Nossa não Na minha graça Deus não E busco cada vez Mais intimidade Deus é pra você É só quando você vai pra igreja Deus é pra você É quando você vai fazer uma oração Deus é pra você É quando você vai fazer uma reza Deus é pra você É quando tem problema Agora quando Deus tá presente Em cada passo De decisão E pensamento Que você dá Aí você vira Deus cêntrico Deus é o centro Aí quando Deus é o centro Da sua vida Você não sente falta Abraço do seu pai Você não sente falta De afeto da sua mãe Você não sente afeto De nada disso Só que não A gente quer Primeiro ter Pra buscar o reino de Deus Mas Deus disse Primeiro buscais O reino de Deus De vossa justiça E todo o resto Será concedido Então assim As pessoas ficam lamentando Não ter tido O abraço do pai Tá bom É o que eu falei Você não pode mudar Os passos Que foram tomados Na sua vida Mas você pode fazer Próximos passos melhores E qual que é o segundo Berço Que a mulher pode ter Né É o berço De um homem Que vai provir E através dela Criar uma família Forte e unida Só que infelizmente Hoje em dia As mulheres não tem Critérios pra escolha De marido Vivem acreditando Que o homem dos sonhos Aquele homem forte Bonitão Cheio de dinheiro Né Aquela ilusão Imagem distorcida Do amor e do casamento Que foi vendida Pras pessoas Através da indústria Do cinema O Hollywoodiana Né Tá lá na festinha Olhou Gostou Beijou Teve uma relação sexual Quando tem relação sexual Coração Ele fica cego Ele fica cego Então você começa a achar Que você ama essa pessoa Só que não tem como Amar uma pessoa Conhecendo ela Em alguns eventos Em alguns pontualidades Ou em alguns meses Em alguns casos Amor veio com o tempo Amor é uma coisa Que não acontece Ó Pra sim Quando você tem um sentimento Muito forte Pela pessoa Em um espaço curto De tempo Pode ter certeza Que é a tendência Isso diminuir Agora Quando você tem Um sentimento legal Nessa pessoa Que vai aumentando Né Com os anos Isso daí É uma coisa duradoura Só que a indústria Da mídia te vende Ideia errada Né Que é aquele Aquele sentimento Aquela paixão Que é diferente De amor É o parâmetro Pra você escolher Um homem Não os valores Né Você vê um monte De erro Daquela pessoa Que tem muita coisa Que fere seus valores Que as vezes Essa paixão Faz você abrir mão Dos seus valores Pra você poder Estar com esse cara Né Então o segundo berço De uma mulher feminina É o braço De um homem masculino É o braço De um homem De valores De visão De objetividade Um bom filho Só que pra vocês Mulheres Não todas Né Obviamente As que não tem Essa instrução Essa visão O homem Que vale pra vocês É o que tem dinheiro Que vai comprar A roupa Que você gosta Ou não É o homem bonito Que chama atenção Enfim Busque um homem De valores Mas pra isso Você tem que desenvolver Valores E aí você vai ter O berço De um Um berço Que vai fazer O seu O seu feminino Se desenvolver Cada vez mais Tá Agora Só que pra isso Também você Você precisa ter Um compromisso Com você E como é que eu aumento Meu nível De compromisso Como é que a gente Aumenta Nosso nível De compromisso Por exemplo O que que fez A gente tá aqui Hoje Domingo de manhã Sendo que Eu te garanto Pelo menos Dez mil pessoas Sabiam o que ia ter Nessa live Domingo de manhã O que que fez Primeiro A importância A importância Sua vida Tem que ser Importante Pra você Tem que ser Importante Porque se não é Importante Você não faz Sim Eu falo Pra você Então Todas essas Dez mil pessoas Não tão aqui A vida delas Não é importante Não é que não é importante Só que pra elas Tem algo mais importante Que É o crescimento Delas Elas vão dar Desculpa Apontem Dormir tarde Ah Eu assisto Mais tarde Gravado E não entenderam O que é Pra ser agora Pra você aumentar A senhora De compromisso É agora Porque tem coisas Mais importantes Pra elas Não é que não é Importante A vida delas A evolução Delas A solução Que elas Pô Eu tô com câncer Tô quase morrendo Aqui E só porque Eu não acordei Domingo de manhã Você tá falando Minha cura Não é tão importante Não é mais importante Que o seu Não é mais importante Que a sua vontade De dormir mais um pouquinho E quando a sua vontade Ela é mais Dominante Do que a sua necessidade É continuar vivendo A mesma Pra pior Anota aí A Cláudia Quero mudar A mudança Só acontece Quando a necessidade Sobrepõe A vontade Eu também Tinha vontade De ficar deitado Na cama Domingão Dar um ventinho Geladinho Gostosinho Só que pra mim A minha necessidade Hoje De alcançar Esse próximo nível Que tem no meu coração Aqui de evolução Me chama Pra vir aqui Ver Ajudar as pessoas Aumentarem o seu compromisso Isso é mais importante Do que eu estar ali Minha necessidade Minha vontade Era falar Minha necessidade É isso Por quê? As pessoas Elas tem Elas colocam As suas vontades Sobre as suas necessidades Ah, mas eu tenho vontade De comer um açúcar A pessoa tá com câncer Esse câncer come açúcar Ela não entendeu Ah, mas vou viver sem açúcar Não, então viva com câncer Você vê Não é tão importante Pra elas A solução Do que as suas vontades Então A importância Qual a importância Que você tem Pra aquilo que você busca É emagrecer Quanto isso é importante Pra você? Falar Muito importante Porque eu aguento mais Ficar acima do peso Talvez não seja Mais importante Do que o ganho de peso Significa pra você Talvez não seja Mais importante Do que Essa Preenchimento De vazio Que o comida Traz pra você É Qual a importância Redefinir As importâncias E o que faz As coisas Ser importantes Lembra dos três E? O incômodo A indignação E a inspiração Agora uma coisa Que vai definir As importâncias Que é fundamental Ser mudado São os ambientes Os ambientes Interferem Nas prioridades E as prioridades Interferem Nos comportamentos E os comportamentos Criam Nossa realidade Esse que eu tô falando É coisa Assim A pessoa fica reclamando Nada dá certo na vida Quando você pergunta Por que você não enriquece Por que você não cura Por que você não tem Um relacionamento maravilhoso Por que você não Vive em paz Fica ansioso Ela vai criar uma desculpa Ela poderia estar escutando isso Começar mudando Tudo na vida dela Fez sentido pra vocês Aí turminha Vocês estão comprometidos Estão elevando O nível de compromisso De vocês Importância O que vai definir Importância São suas conexões Os ambientes No qual você tá inserido Hoje São fundamentais Por exemplo Aqui é o nosso ambiente Eu tô criando O nosso ambiente Os grupos São nossos ambientes Vocês não vêem Que eu me preocupo Com vocês? Vocês não vêem Vocês Não estão vendo Como eu me preocupo Com vocês? De criar um ambiente Pra vocês e pra mim Eu mando o áudio Mando o texto Alô Lembra disso Porque eu quero ver você também Eu quero criar um ambiente Favorável pra mim também O seu crescimento É o meu crescimento E assim a gente cria Uma roda De energia Que vai Se mudando ali Troca de energia Que vai fazer Todo mundo Nossa Ambiente Crescer Então E aquilo que a gente falou É o porquê Que é importante Pra você Ah, porque Ninguém merece Ficar sentindo dor Você que pensa Muitas vezes A dor pra você Ela é mais importante Que a solução Essa dor é importante Pra você Pra você ficar culpando Os outros Pelo que você tá vivendo Às vezes A dor é tão importante Pra você Que ela tá fazendo As pessoas terem dó De você E alimentar O seu vento mesmo Às vezes Essa dor é tão importante Pra você Que você usa ela Como desculpa Pra parar Pra parar De fazer O que precisa ser feito Ou pra continuar Fazendo o que você Não era pra Continuar a fazer Ou pra você Continuar num relacionamento Que você não tem Que tá mais Ou num ambiente Que você não tem Que tá mais Olha que importante Isso Por isso Que a gente Não deu um compromisso Com a gente Que a gente Não é tão importante Assim Ganhar mais Ser mais Viver melhor Não é tão importante Não é Quem fala pra você Que é importante É mentira É mentira Não é Não tô falando Que não é importante Não é o mais importante Ficar na cama É o mais importante Pra ela Criar desculpa É o mais importante Pra ela Vocês estão entendendo isso? Agora você Que tá aqui O mais importante Pra você falar Eu quero fazer O que você tá falando Eu quero Eu quero Não Eu não tenho compromisso Comigo Eu quero melhorar Meu compromisso Com Deus Quero melhorar Meu compromisso Com dinheiro Com crescimento Com a cura Eu quero Você tá aqui Escutando Como você vai fazer isso Tá? Então Tem que ser o mais importante Pra você Sabe quando você não tem Opção B Opção 2 Eu só quero isso Deus colocou isso No meu coração E eu vou fazer tudo Eu não aceito Viver sem isso Eu não aceito Viver sem essa cura Eu vou atrás dela Nem que eu preciso Dar a volta No mundo Eu quero me sentir Em paz Eu quero enriquecer Eu quero crescer Eu quero montar Meu negócio Eu quero montar Minha família Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Você não abre mão Você não aceito Você não aceito Você vai fazer de tudo Do caminho Do caminho Que eu faço Que eu faço Lugar E essa motivação Não é você Não está vinculada É você Tá? Outra coisa Que vai aumentar O seu compromisso Outra coisa Que vai aumentar Seu compromisso Aqui atualizou Vamos ver se no Instagram Vai dar Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver Fez sentido Para vocês Aqui Ao vivo Vamos fazer o teste Vou chamar a galera Do Instagram Vamos ver se tem Algum compromisso Vamos ver se tem Algum compromisso Então Outra coisa Que você precisa Fazer para ter Um compromisso Aumentar seu compromisso É ter um alvo Qual que é Seu alvo Na vida Escreve aqui Nos comentários Para a gente ver Se você sabe Ah, mas isso é óbvio, né? Então escreve o óbvio Que eu quero ver Qual que é seu óbvio? Eu vou te mostrar Como o seu alvo Né? Que você tem Algo Né? Prejudicado Nesse alvo aí Qual é o alvo? Que se você não tem um alvo Você vê que Não tem foco É o que eu sempre falo, né? A câmera só foca Contém imagem Quando tem imagem Né? Qual o alvo? Quando não se tem alvo Não tem compromisso Então você vai vivendo Então você vai vivendo Aquela vidinha Então você vai vivendo Aquela vidinha Onde Tá tudo certo Alvo Alvo É aquilo que você mira É onde tá canalizada A sua energia Pra onde tá direcionado Os seus recursos Isso é alvo O caso contrário Não é alvo É só um desejo Ah Ter mais dinheiro É meu alvo Né? Ter mais recursos É meu alvo Ser curado É meu alvo Né? Alvo É quando A visão do seu coração A visão De todos os seus sentidos Tá mirada Pra ele Você tem que ter um alvo Claro E essas pessoas Não tem Por isso que não tem compromisso Outra coisa Que é importante É você ter Né? Metas Eu vou ensinar Como fazer Pra ter metas Metas É uma ciência Que você precisa saber Metas Não é qualquer Né? Se você só colocar No papel Metas Não Não servirem Pra nada Né? Quantas vezes você fez Metas Né? Principalmente agora Essa época De final de ano Você põe metas Né? Quantas delas Saíram do papel Quase 90% Ficou no papel E morreu ali Né? Eu vou explicar Isso mais Na imersão Né? Segunda-feira Né? Outra Né? São os alimentos A energia De faz Né? O movimento Da roda De mudança De comportamento Que são os três Is Né? Que são baseados No desejo Ou na dor No desejo Ou na dor A indignação O incômodo E A inspiração Quem tá no Instagram Vocês perderam A primeira parte Do Do Da live Que foi a mais importante Tá lá no YouTube Vê se assiste lá Pega o começo Que a gente Que tá no YouTube Tá galera Que tá Com compromisso Um dia Agora outra coisa Que é importante Pra você levar Seu compromisso Né? É você Começar A enxergar Que todas As suas fraquezas Eles são ponto De partida Pra fortaleza E Deus tem um versículo Diz Criamos De toda Fortaleza De toda Fraqueza E foi criado Toda fortaleza De uma fraqueza Tudo que é famoso Tudo que é grande Começou pequeno Ah, mas isso Eu já sei Mas você vive isso Hoje talvez Você é pequeno Em alguma área Da sua vida E você fica indignado Porque você não é grande É a mesma coisa Criança Quando você tem Doze anos E você fica indignado Porque você não tem Dezoito anos Pra poder dirigir Aí você tem Vinte anos E você Pô, como eu queria Ter doze anos ainda Né? Por quê? Porque você não Apreveita as fases Você não vive Você não aprecia Você não tem Respeito à jornada E isso faz você Ter problema Com o compromisso Tá? E uma coisa Extremamente importante Pra você Aumentar o seu compromisso É você participar De movimentos E você fazer Se fazer parte De comunidades De tribos As pessoas Que vão andar Com você São fundamentais Só que sabe O que a gente Permite? A gente permite Com que as pessoas Que andam com a gente Interfiram No nosso pensamento E nosso Sentimento E nosso comportamento São as pessoas Que sempre interferiram São as mesmas pessoas Porque é mais cômodo Você escolher Aquele seu amiguinho De infância Aquele seu priminho Que você foi criado Junto Aquele seu amiguinho Da escola Que você Ah meu amigo De infância Mas Mas ele não faz Você Aumentar o seu compromisso E você Realmente Através desse compromisso Com você Você Alcançar E realmente Honrar com todos Os outros compromissos Aquele compromisso Que você busca Com Deus Aquele compromisso Que você busca Pra melhorar A condição De sua família Aquele compromisso Que você busca Pra melhorar Sua saúde Pra emagrecer Alcançar uma cura Ganhar mais dinheiro Então Você tem que entrar No novo movimento E se vocês viram Falei no vídeo Ontem do ingresso Quando eu tava fazendo Falei Fala pras pessoas Que você vai participar De uma emagreção Posta Não tem vergonha não Mostra Sinaliza Pras pessoas Que isso facilita Muito pra você Porque você vai Poupar a encheção De saco Vai ter encheção Do saco Mas você vai poupar Vão falar Mas olha Olha lá Olha o doido lá Mais uma emersão Olha aí Olha aí É isso Eles vão falar Isso é normal Isso faz parte Na verdade Só que você não pode Dar ouvido Então você já coloca Qual que é Falei Dá seta Ó Tô mudando a rota Tô indo pra lá Tô mudando a rota Porque assim Quem quer sair Você dá passagem Fala Vai Vai Não me chama mais Pra beber Não me chama mais Pra ficar perdendo tempo Com você Não me chama mais Pra fazer essas coisas Erradas que você faz Ou não me chama mais Pra fazer essas coisas Que não estão Na minha lista de prioridade Que eu faço só pra te agradar Dá passagem pra essas pessoas E ao mesmo tempo Quando você sinaliza Por onde você tá indo Tem muitas pessoas Que elas se inspiram em você Sem você saber E nem sempre E quase nunca São da sua família Porque a sua família Ela te enxerga como Te viu Desde a primeira vez Principalmente Seus pais Meus pais Eu brinco Falo assim Hoje Graças a Deus Um médico Consigo ajudar Muitas pessoas E a minha palavra Na medicina É porque eu tenho Muita experiência E muito resultado Só que minha mamãe E meu papai Eles me enxergam Como você é um criancinho E tá tudo bem Eles me veem como Aquela criança Que erra E tá tudo bem Hoje eu não julgo Tá tudo certo E eu acho Provavelmente Isso vai me ajudar A não fazer isso Com meus filhos E tá tudo bem A sua família Te enxerga como ela Te enxergava Desde o começo E ela vai continuar Te tratando Como você sempre Foi visto por elas Então muitas vezes Não são essas pessoas Que se inspiram em você Existem pessoas Que estão ao seu redor Suas amizades Às vezes no seu trabalho Às vezes no seu bairro Às vezes no seu prédio Às vezes no seu vizinho E tem pessoas Que vão começar A se inspirar em você Mas as pessoas Se inspiram em quem Tem resultado Em quem tem alguma coisa Que agrega E isso acontece Acontece quando você Desenvolve isso Como? Resolvendo problemas Vencendo adversidades Conquistando através De desafios Ó Tamara Estou na escola farmácia Referência da Fabrine Me encontrei nesse ambiente Todos com o mesmo propósito Exato A Fabiola Meu esposo Não aceita a minha mudança Ele quer que eu fique Acompanhando ele na farra Então Você tem que falar Que isso é valor Isso é princípio E você não vai Você vê gente Isso que eu sempre falo Antes de entrar Em um relacionamento Avalia isso A gente entra cego Aquele pai Fala Ó eu mudei Não quero ir pra farra Isso fere meus valores E se você quer continuar comigo Você tem que respeitar isso E Meu nível de exigência Está aumentando Se bobear Nem aceitar Nem você ir Eu vou aceitar mais Mas sabe por que Que você não toma Essa decisão? Porque existe um medo Uma dependência emocional Mas eu dependo Dele financeiramente Ok Você depende Dele financeiramente Mas O seu problema Não é o depender financeiramente Você depende dele Emocionalmente Porque você Não é o projeto Da sua vida Porque você não tem Compromisso com você Quando você tem Compromisso com você Você fala Tá bom Eu dependo dele financeiramente Vou lá aprender A fazer dinheiro E eu vou pegar Uma forma de fazer dinheiro Né A gente tem aquele medo A gente tem que ter A assombração Da solidão Da incapacidade De não ficar Não ter acesso Deus vai prover Quem prover Na sua vida Não é seu marido Ou sua esposa Ou seu filho Não Quem prover É Deus Através dessas pessoas Através dessas pessoas Então É isso É essa falta De compromisso De vocês É isso Que eu tô falando Um sacrifício Pra tornar algo sagrado Tô faltando Na sua vida Sua vida Não é importante O suficiente Então É isso Você precisa entrar É o que eu falei Você vai pegar E postar o ingresso Vocês já imprimiram O ingresso de vocês Vocês já Aliás Imprimiram ou não Já pegaram o ingresso de vocês Já postaram o ingresso de vocês Ah o Instagram Tá com instabilidade A gente atualizou Tá fazendo um teste Vocês já fizeram o ingresso De vocês E postaram Vocês viram Vocês tão sabendo Já Regione já Carmelita também A natureza concordou Mas quero saber Se você é A natureza Ela já Tá dentro Já faz tempo Ela tá no fluxo Ela tá no caminho Postar hoje Verdade Fiz Soltou Postar Posta lá Não fiz pra você Guardar em lembrança Fiz lá pra você Sinalizar pras pessoas Que tão ao seu redor Que você tá mudando de rota Que se ela não tá Afim de subir No mesmo carro Que o seu Deixa ela passar Deixa ela passar Deixa ela sair Tá E você vai ver Que tem muitas pessoas Que vão se interessar E assim você vai estar Ajudando as pessoas A mudar de rota Também você vai estar Salvando vidas Também Tá Pra quem tá Sem ingresso ainda Vai lá no Instagram Tem tanto no Stories Eu fiz um post O último vídeo Que eu postei lá É sobre o ingresso Você escreve a palavra ingresso No post lá Que você vai receber No seu direct Tá Então Você precisa criar Novos ambientes Esse ambiente Esse movimento Engenho da alma É um movimento Posta Mas não é fácil Acordar todo dia cedo Pô Lógico que não é E não tem que ser Posta Você acha que não me desafia Todo dia de manhã Tem que levantar Né Eu levanto todo dia Quatro e meia Quatro e meia Eu tô em pé Só que quando você faz Isso com frequência Vira seu novo natural Eu quero mudar O seu novo natural Você precisa mudar O seu novo normal Porque quando você muda Você muda o seu normal Você não tolera Muita coisa Na sua vida Você não tolera Pessoas tóxicas Você não tolera Hábitos tóxicos Você não tolera Um monte de coisa Que você vai começar A tirar da sua vida E nessa Nessa que você tira Você abre espaço Pra aquilo que você deseja entrar E quando você tira Você abre espaço Pra aquilo que você tá buscando Acessar a sua vida Nada entra na sua vida Se você não abrir espaço Só que você não abre espaço Você quer o que você quer Mas não quer deixar Aquilo que você tem Aí não dá Aí não dá Não tem como Então você Precisa Fazer Exatamente isso Entrar em ambientes favoráveis Entrar em movimentos Deixa eu ver aqui Deixa eu tentar entrar Deixa eu testar Ah foi O pessoal tá transmitindo Muito bem Então pessoal É isso É o que eu falei Compromisso Eu falei 10 mil As 10 mil pessoas Estão sabendo dessa live Mas não tem esse compromisso Por que? Como eu falei No começo Importância Aquilo que elas buscam Não é o mais importante Na vida delas Não é o sagrado Não é o sagrado Não é o sagrado da vida delas E tudo o que é sagrado Precisa de Escreve aqui Tudo o que é sagrado Precisa de Sacrifício 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 E a gente contou a história E hoje Como pode sacrificar uma criança Coração de pedra Não é É muito sagrado Pra ele Aquilo A ponto de ter que Com sangue frio Matar uma criança Só que pra você É a cura O enriquecer O prosperar O ter o seu negócio Fazer sua vida fluir Não é sagrado Porque você não quer Fazer sacrifício Eu fiz domingo De manhã de propósito Pra você fazer sacrifício Você sacrificar Esse descanso Que você teria Pra você provar Pra Deus Pro universo E pra sua mente Que você É sagrado Pra você Essa mudança Que você quer Essa saída Da vida Que você tá Hoje Pra uma vida melhor Pra sair desse Vitimismo Mas aí Você começa a entender Por que as pessoas Não enriquecem Não crescem Não desenvolvem Não curam Não tem saúde Não tem energia Não tem plenitude Não tem instabilidade emocional Porque não é sagrado Pra elas Porque não é sagrado Pra elas Quando eu perguntei Pra uma Funcionária De um amigo meu Eu falei assim Lembra que eu falei Da caneta Ela pegou Essa caneta aqui É uma caneta importada Tem meu nome E tudo mais Nossa caneta de rico Eu falei É Por que você não tem uma Porque eu não sou rica Eu falei Mas por que você não é rica Por que você não pode Ter muito dinheiro Eu gosto de provocar As pessoas Aí ela ficou Colocando uma desculpa Eu falei E se eu te mostrasse Um caminho Pra você ter mais dinheiro Você quer? Mas lógico Que ele não quer Eu falei Então Vai lá Vou ensinar isso Segunda-feira Seis e seis da manhã No Instagram Aí eu encontrei Essa pessoa Depois de três dias Falei aí Fez sentido Pra você lá Ai Sabe o que é É que eu tava Eu tava pegando um ônibus Na hora Criou desculpa Não é sagrado Se fosse sagrado Ela pegava um fone Pegava emprestado Vizinho Se não tem dinheiro Pra escutar Quanto ia no ônibus Ah Não tem internet Se fosse sagrado Pra você Você pegaria dez reais Colocaria dez reais De recarga Nesse seu chip Só pra poder assistir Essa live As pessoas Não é sagrado Na vida delas Aquilo E o que transforma Algo sagrado É isso É um nível de importância E o que cria Nossas importâncias E nossos Valores São nossos ambientes externos E internos Então você que tá Nesse movimento Engenho da alma Você que tá No movimento Aí Tá nos grupos De verdade Tá nos grupos Em presença Você tá ali Acompanhando Escuta o áudio Você fica ali Namorando o áudio Falando Você vê o texto Você vê Reflete Como você aplicou Sua vida Primeiro a apostila Você colocou o despertador Pra tocar segunda-feira Pra você não perder Tirou todos os compromissos Da noite Né Pra assistir Fazer Isso daí Você Tá fazendo o sacrifício Você tá no lugar certo Você tá no lugar Que você vai subir De nível Bom dia Bebê Vem cá amor É Vem cá Bom dia Vem cá Mamã É mamãe Tá lá dentro Vem Vem Ai Bom dia Bom dia Olha quem chegou É Mostoso Então pra gente finalizar Aqui Se você não entra No movimento Se você não cria Um ambiente favorável O berço Que vai Oi filha Nanã É Volta da sua irmãzinha Se você não tá no berço Que vai Me dar seus sonhos Você Tá no lugar errado Papai Né filhinha Nanã É Ela não tá dormindo ainda Não Não Mamãe Tá Pão 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 Não Dá tchau Pessoal Fala tchau Tchau Fala papai Me ensina Só entra em ambiente Não Sacrifício Hã Nana Nana Fala aí pro pessoal Tchau Aqui ó Ai meu amor Te amo demais Então Parabéns pra você Que com o compromisso Tenho uma boa notícia Pra te dar Todo qualquer outro Compromisso que você tem Acordou Outra TV Aqui ó Você participa da live Bom dia Ai meu tesouro Ai 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 Cadê Aqui Aqui Meu amor Meu tesouro Meu tesouro Compromisso Ai você não tem compromisso Nem com você Você vai ter compromisso Com seus filhos Vai ter compromisso Com sua família Papai É você É você Não Podia estar dormindo Com vocês Ainda mais Papai tinha compromisso Papai É papai tinha compromisso Com ele E com as pessoas Papai Que compromisso Que compromisso Compromisso É quando você Tem algo marcado Importante Com uma pessoa Por exemplo Eu tenho compromisso De te levar na piscina Hoje Ah tá Se eu não te levo pra piscina Você fica chateado Ou não Não Fica assim Boba Você não fica chateado Porque eu não te levei Não Não E se eu te prometi E vou não te levar Oi Papai Oi filha Você fica chateado E você vai achar Que eu não Né Ai você não vai acreditar Mais em mim Ai você não acredita Mais em mim Você vai começar a acreditar Em outras coisas Que não são verdade Amém Obrigado.